O meu filho me irrita, ele é muito desobediente, a minha esposa diz que eu sou muito mole com ele, como agir? Olha pra si, né? No que que essa criança tá te irritando? O que que ela faz que te irrita? E aí, olha e acolhe. Essa frase é muito importante, né? Olha pro que você tá sentindo, acolhe o que você tá sentindo, porque isso é um espelho. As crianças, os filhos são um espelho do que de aprendizagem pros pais. Então, por que que essa criança tá fazendo isso? Por que que ela tá me irritando tanto, né? Em que aspecto eu sou essa criança também, né? Porque ela é um reflexo também do que eu sou, de um aspecto meu. O que que eu preciso curar em mim, da minha própria infância, de coisas que eu fazia, de como eu fui tratado, e que pra poder melhorar isso nessa criança. E gente, é incrível. Quando os pais se trabalham, as crianças mudam. É fantástico isso. Eu, muitas vezes, eu recebo relatos de mães que querem, Ah, meus filhos precisam de terapia. Raquel, você pode atender? Os meus filhos? Eu falo, não, eu vou atender você. Eu atendo os pais das crianças. E trabalhando na mãe e no pai, isso. Questões de... até da própria infância dos pais, ou da própria... do comecinho da gestação desse filho, dessa criança, que pode ter se sentindo rejeitada, que pode ter sido, sim, alguma situação de abandono, do pai ter falado, obrigado com a mãe, e ter ido embora, e falar, eu vou deixar vocês, e tem uma situação de abandono, entende? Então, tudo isso fica marcado. Então, se os pais se trabalham, olham pra si, trabalhando a própria infância, e trabalhando a própria infância da criança, ressignificando tudo isso, no Teta Hini, nas sessões, a gente consegue voltar pros momentos que aconteceram, determinadas situações, e ressignificar, dar um novo sentido, liberar afetos, liberar ressentimento, raiva, rejeição, abandono, né? A gente consegue liberar a energia desses sentimentos, e trazer outros sentimentos, como felicidade, alegria, acolhimento, atenção, né? Traz outras qualidades pra aquelas situações, e isso faz diferença, tem um impacto incrível, porque é como se a gente fosse pro passado, e conseguisse ressignificar a energia daquele momento. E isso tem um impacto no presente, é fantástico, tá? Quantas e quantas pessoas conseguiram, conseguem o tempo inteiro, nas sessões, dar um novo sentido pra algo que aconteceu no passado, tá? É um novo sentido emocional, um novo sentido energético. Então, trabalhe sobre si, trabalhe pra você mesmo, tá? Os seus sentimentos, essa é a minha dica pra esse pai e pra essa mãe que estão... Pra esse pai, né? Como agir, olha pra si.